e fala pessoal beleza mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aqui um passo a passo bem simples de como você está ativando ou desativando o teclado de alto contraste pessoal você tem interesse estar ativando ou desativando o teclado de alto contraste mas não sabe como vou mostrar aqui um passo a passo bem simples bom pessoal estou usando aqui um teclado não pessoal perdão tá um tablet da Samsung e para ativar ou desativar o teclado de alto contraste você vai estar entrando nas configurações aqui nas configurações você vai estar procurando por acessibilidade que acessibilidade e aqui em acessibilidade você vai clicar em melhorias na visão clica aqui clica em melhorias na visão e aqui melhorias na visão vai aparecer aqui a opção teclado de alto contraste pessoal para você está ativando de um clique aqui ó ele já ativa o teclado de alto contraste e se você clicar nessa opção ele já vai mostrar aí os exemplos de teclado de alto contraste pessoal tem aqui ó o letras pretas em teclado amarelo tem letras branca brancas em teclado preto tem letras amarelas em teclado preto e tem letras brancas em teclado azul é só você escolher de sua preferência pessoal e agora onde você aí é essa função está ativada onde você acessar seu teclado se for acessar seu teclado vai estar aí o teclado de alto contraste que você escolheu caso você tenha gostado muito dessa opção e que ele está aí desativando o teclado de alto contraste vem na acessibilidade vem em melhorias na visão e é só está desativando a opção de teclado de alto contraste desativou agora quando você acessar o seu teclado novamente ele vai estar aí no teclado padrão do nosso tablet bom pessoal é isso vai estar ajudado se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto e até a próxima